Hoje é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. A data foi criada em 2003 pela Organização Internacional do Trabalho em memória a uma explosão em uma mina nos Estados Unidos no dia 28 de abril de 1969, que matou muitos trabalhadores. De acordo com uma pesquisa feita pelo Zen Club, uma plataforma de saúde mental em parceria com o Datafolha, 64% dos trabalhadores brasileiros não recebem nenhum tipo de benefício de saúde mental de suas empresas. Para falar sobre esse assunto e explicar para a gente o que é a produtividade tóxica e como a gente pode evitar o adoecimento ocupacional, eu converso pelo Skype com a consultora em saúde do trabalho, Bianca Vilela. Seja muito bem-vinda, Bianca! Boa tarde! Boa tarde, Abbi! Boa tarde e muito obrigada, viu, pelo convite. Gostei muito e esse tema tem total relevância. Ah, nós que agradecemos. Bi, quando a gente fala de segurança, de saúde no trabalho, as pessoas ficam preocupadas mais, vou ser bem sincera, que acho que a maioria pensa, ah, algum acidente, atravessou a rua e não foi na faixa de pedestre ou sofreu algum acidente, mas vai muito mais além do que isso, a saúde e a segurança no trabalho, não é? Com certeza, Abbi. A gente sempre pensa exatamente esse exemplo que você deu, foi perfeito. Ah, eu tenho comportamento seguro, eu atravesso a rua na faixa de pedestre, o que, é claro, é muito importante. Entretanto, para que eu execute, desempenhe as minhas funções de trabalho com segurança, eu preciso estar saudável, tanto física quanto mentalmente. Hoje, depois de dois anos de pandemia, muita gente teve que ficar em reclusão em casa, os impactos da saúde, tanto física quanto mental, que são indissociáveis, eles estão sendo aí, né? Vistos por todo mundo. Então, como a gente faz? A gente tem que pensar de uma forma global, de uma forma holística, trazendo os conceitos tão básicos, tão óbvios, mas que a gente precisa refletir sobre eles. Atividade física, alimentação equilibrada, qualidade do sono, boa postura. Então, eu acho interessante a gente abordar esses temas, porque é isso que vai fazer com que seu corpo esteja saudável e você pronto para uma performance não tóxica. Eu falo que a produtividade, ela também tem que ter saúde. Com certeza, e eu quero falar disso com você daqui a pouco também. Mas o que a gente pode classificar como uma doença ocupacional? Bom, doença ocupacional, a gente tem vários códigos internacionais de doença e alguns deles estão atrelados ao trabalho. Ab, eu quero mencionar uma coisa tão importante. Poucas pessoas sabem, por enquanto, né? Isso, esse assunto, ele está sendo, logicamente, ampliado. A partir de janeiro deste ano, as doenças mentais, porque aqui a gente tem um leque de doenças mentais. A gente conhece o burnout, por exemplo, que é o mais famoso, né? A gente teve ali vários casos expostos pela mídia. E o que é o burnout? É como se um carro tivesse o motor fundido. Então, o meu cérebro, pá, entra em burnout. E aí, claro, essa consequência da saúde mental, ela é muito severa para a pessoa, para a família. E essas doenças mentais, não apenas o burnout, como a depressão também, elas agora entraram para o rol de doenças relacionadas ao trabalho. Então, os empregadores, eles terão ali algumas responsabilidades a mais. Por isso que as empresas, hoje em dia, eu sou consultora, né? Eu posso falar isso com bastante propriedade, porque as empresas estão me procurando cada vez mais para que a gente trabalhe o colaborador de forma que as doenças ocupacionais não cheguem. Então, as doenças ocupacionais são as doenças relacionadas ao trabalho, que podem ser físicas e mentais. Boa! É muito legal isso que você falou das empresas, né? Começarem a ficar atentas em relação à saúde, né? E quando você falou de saúde, você falou de um completo, que parece quando a gente faz as nossas pautas médicas, que a gente fala assim, gente, mas a base de tudo sempre vai ser um bom sono, boa alimentação, uma atividade física. E quando a gente pensa em trabalho, dificilmente a gente atrela, né? Não, mas eu não tenho tempo para fazer isso tudo, né? Ou eu vou fazer a minha marmita, ou eu vou pegar um tempo para eu fazer um exercício, eu não consigo. E aí, dale, dale, trabalho. Tem muita gente que a gente sabe que trabalha até doente, né? Ainda mais quando a gente vê essa situação da pandemia, onde muitas pessoas perderam o emprego. Então, esse medo voltou de ficar desempregado, né? De eu não estar atento no meu trabalho. Como é que a gente pode classificar isso, né? Como um excesso de trabalho, uma falta do próprio funcionário em relação à sua saúde? Pois é, Abinão, é verdade mesmo, viu? Essa questão da insegurança, ela faz com que a pessoa acredite que tenhamos que trabalhar 12, 15 horas por dia. Mas será? Qual é o meu nível de atenção? Qual é o meu nível de estado presente? Será que eu estou sofrendo de presenteísmo? Que é aquela forma de eu estar aqui, meu corpinho está aqui, mas minha cabeça está lá longe. Aí toca meu WhatsApp, toca minha rede social. Será que eu estou tendo uma performance, uma boa produtividade? Ou será que eu estou dando atenção a tantas outras coisas que não sejam o trabalho? Então, aí entra um tema que eu gosto muito de falar, que é a gestão do tempo. E aí, para a gente ter saúde, eu tenho uma regrinha super fácil que cabe na rotina e no bolso de todo mundo, porque a gente tem que pensar também nessas condições, né? Ah, não posso gastar muito. Ah, não vou comer castanha, porque é muito caro. Realmente, ninguém está podendo comer certos alimentos hoje em dia. Mas uma boa gestão do tempo, e nem precisa, tá? A gente nem precisa. Se a gente puder depois falar sobre alimentação, eu acho legal. Mas trazendo aqui, puxando a gestão do tempo. Uma regrinha para todo mundo. Oito horas para dormir, oito a nove horas para trabalhar, mas trabalhar ali, né? Com afinco, prestando atenção no que deve ser prestado. E sete horas, vai, vamos colocar aqui. Nove horas para trabalhar, oito horas para dormir, e sete horas para as demais atividades. Aqui entra o pulo do gato. Por quê? Aqui tem que caber uma boa alimentação, hobby, um lazer. Então, por exemplo, fazer um artesanato, fazer um tricô, fazer algo manual, brincar com os filhos, passear com o cachorro. Isso é super importante ter um hobby. E atividade física. E alimentação equilibrada. O mais próximo da nossa realidade possível, e sem radicalismo. Então, essas sete horas que eu não estou trabalhando, e que eu não estou dormindo, eu preciso aproveitar cada segundo, para que eu consiga ter o lazer, o hobby, o exercício, e uma boa alimentação. Interessante. Boa, boa dica. Porque a gente fica pensando, parece que o dia voa, mas se a gente organizar, ele dura bastante, né? Sim. Ah, vai para a roça, vai para a roça para você ver. É verdade. O tempo passa devagar. É que a gente está tão acelerada, e prestando atenção. É rede social, é WhatsApp, é isso. São muitos estímulos, e que, na verdade, esse excesso de estímulo, é que me traz essa falta de paz, essa falta de atenção. E essa impressão, de que o relógio, hoje em dia, corre mais rápido do que deveria. Mas não corre, não. Muito bom. Isso é do indivíduo. Eu vou perguntar para você da empresa, mas antes eu já vou fazer uma perguntinha que chegou aqui. Vamos lá. Bora. Da Silvana, de Porto Alegre. Como sinalizar? Ah, ela já começou a entrar no assunto para a gente aqui. Como sinalizar para a empresa quando um chefe manipulador, olha, prejudica a saúde mental do funcionário? Interessante. Como que a gente consegue fazer isso? Bom, isso é meu dia a dia. Quando eu entro em uma empresa, eu faço sempre um diagnóstico. E, logicamente, alguns gestores, alguns chefes, enfim, têm algumas atitudes que não são mais pertinentes. Ainda bem, graças a Deus. Então, qual é o único caminho? É a guerra? É a briga? É a discórdia? Não. É o diálogo. Então, esse tema, ele precisa ser colocado em pauta. E mais do que isso, viu, Abi? A gente tem o costume muito de falar, mas não de ouvir. Então, um grupo de pessoas que estão ali oito, nove horas por dia juntos, é claro que teremos ali alguns problemas de convivência. Mas a gente não pode deixar... Ah, vamos colocar uma pedra no assunto? Esse é o pior cenário. A gente não tem que colocar pedra, porque uma hora vai ter um vapor e aquilo vai explodir. Então, a gente precisa conversar sobre o assunto e trazer também as boas práticas. Hoje, nós temos dois tipos de conhecimentos, tá? Eu trabalho muito com esses dois tipos de conhecimento, que é o conhecimento técnico, aquele que você faz faculdade, pós-graduação. Então, tecnicamente, você domina aquele assunto. E tem as soft skills, que são as habilidades emocionais. Hoje, numa contratação, se eu estivesse ali participando de um processo, fazendo um processo seletivo, eu olharia muito pra isso, que é aquela pessoa que tem as capacidades emocionais muito bem qualificadas, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que não vai ser assediadora, né? Tanto moral como outros tipos de assédio. Aquela pessoa que a avó falaria o seguinte, nossa, como é fácil conviver com essa pessoa, não é? Isso é muito legal. Muito bom isso, uma boa dica. Quando que a empresa consegue identificar que os funcionários dela estão falhando na saúde, isso está atrapalhando o rendimento, está atrapalhando esse próprio convívio? Você percebe que as empresas já estão atentas a isso? E como que ela pode observar? Sim, as empresas estão cada vez mais atentas. Mas eu brinco que nós ainda estamos lá na época de Pedro Álvares Cabral, tá? As empresas precisam estar mais atentas e rapidamente mais atentas porque isso repercute tanto na saúde do indivíduo, do trabalhador, que isso é um ativo muito importante, muito grande, como também para o resultado financeiro. Se eu tenho lá uma população que não está bacana, que não está saudável para trabalhar, é claro que a performance, o resultado vai ser muito pequeno, né? E aí você me pergunta, como que a gente pode observar isso? Será que os colaboradores estão bem? Eu vou te dar uma dica. Passe na área administrativa e operacional. A gente tem dois grandes módulos de trabalho. Aquela galera que trabalha na fábrica, setores fabriais, operacionais, e o administrativo. Pega, por exemplo, vai, pode ser em qualquer empresa, depois do almoço e perceba se essas pessoas estão ativas, estão bem, ou se elas estão sonolentas ali, desesperadas por um tapete, por um colchonete ali para tirar uma soneca. A gente tem muitas pessoas com baixa produtividade e aí entram as questões atreladas à alimentação, tá? Isso dentro da empresa, uma empresa que tem... Eu faço isso direto, é um trabalho também muito recorrente na minha empresa. Eu chego, faço um diagnóstico. Falo, olha pessoal, vocês têm aqui um restaurante que serve as refeições para o pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha no cardápio? Aí tem lá um monte de embutido, gelatina com açúcar todo dia, arroz, macarrão, tudo junto, aquele monte de carboidrato simples que vira açúcar no sangue. Então não tem como uma pessoa ter uma alimentação dessa e depois do almoço ter boa produtividade. Então vamos investir um pouquinho a mais nessa alimentação, vamos colocar mais salada, uma proteína um pouco melhor, não estou falando de nada caro, tá gente? Um arrozinho com feijão bem feito, uma fruta ao invés de todo dia ter doce e aí a gente vai ver uma população muito mais saudável, muito mais ativa e muito melhor, muito mais pronta para desempenhar as funções de trabalho. Muito bom. Eu já vou te fazer esse convite então, tá? Da próxima vez para você vir até o estúdio com a gente, que a gente vai colocar a mão na massa e a gente vai montar um esquema de alimentação para a gente fazer aqui, para dar essa dica na massa mesmo, café da manhã, vamos tomar isso aqui para a gente ficar atento de manhã, para o cérebro funcionar bem, pode ser, Bi? Pode, eu tenho essa atividade dentro das empresas, que se chama laboratório nutricional. A gente pega o ciclo circadiano, que é o ritmo do dia inteiro, como que o dia, a natureza age no meu metabolismo. E aí a gente faz exatamente essa comparação com as diferentes refeições. Super topo e conto com a audiência de todo mundo, hein? Combinado, porque aqui a gente põe a mão na massa junto e faz com você. Um beijo para você, obrigada por hoje, viu? Obrigada, queridos!